Mano, vamo, vamo, ó, 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 vamo lutar, x1. Ah, tio, eu tenho que colocar o comando, peraí, comando, dois, 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 peraí. Ó, não bate não, mano, não bate não, porque eu tô vendo nada. Peraí, amigo, oxi. Esquecinha. Ah, uma bola? Mano, tem outras bolas, né? Tipo, tem duas bolas. O pessoal, é, o pessoal lá tem duas bolas. Aí, se uma bola, uma bola, é, murcha, né? Murcha, é, quando murcha a bola, ela bruxou, tá ligado? Tio, peraí, que eu tô... Tô vendo um sinal aqui, tio. Peraí, tio. Ficou, peraí, tô nem aí. Diego, agora eu vou mudar a cor do carro, peraí. Letaí, vamos lá. Ai, não, Diego. Diego. Que que? Bora! 2, 3, 4, pega! Essa linha vai ser perno e tudo. Nossa! Meu Deus! O pressionário é foda, tá? Digo no IPTNT. Como é? É... Essa, então tá bom, não? Só tem essa? Eu tô tentando se arruar daqui, viado Eu já sei Ah, não é que ia rolar? Pega o Black Dance! Pega o Black Dance! Ah, isso, véi! Aí, vamos buscar! Boa! Eu tenho um heal, eu tenho um heal, mas eu tenho um heal, mas eu tenho um heal, mas eu tenho um heal. Muito bom! É agora, 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 vai tá farinha, ah não. Ai, para de mal. Não, que bosta, mano. Não, que foi outro gol do restart, tá bom, boa sorte. Ó, 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 agora, é agora, é agora, é agora, é agora, vai ser gol, eu tô nem aí, vai ser gol, Diego, gol, gol, finalmente.